Sem dinheiro, as rádio vai se trancar Vários anos tá perdido numa ilha Sem saída o melhor é esperar Quanto vale a liberdade dos meus manos Sem dinheiro, as rádio vai se trancar Vários anos tá perdido numa ilha Sem saída o melhor é esperar E eu sou, 10 anos depois eu tamo pra contar Foram 10 mil problemas Ae, parceiro, é nóis Gaste macho, tamo junto, caralho Cê é louco? Vai! Esse é o VS da ZR, pô! Pena na prata, com umas guia de prata Coração de lata, vida louca que se não te leva Leva quem anda e te deixa sem nada Quanto vale a liberdade dos meus manos Sem dinheiro, as rádio vai se trancar Vários anos tá perdido numa ilha Sem saída o melhor é esperar Quanto vale a liberdade dos meus manos Sem dinheiro, as rádio vai se trancar Vários anos tá perdido numa ilha Sem saída o melhor é esperar O melhor é esperar O melhor é esperar Eu sonhava ser um jogador Mas a esquina me trouxe essa visão Vai, caralho! Mano, minha timacha, fi Essa é boa, seu cuzão Essa ficou boa, né?